Dois rapazes, 19 e 21 anos, foram presos suspeitos de tráfico de drogas no Vale do Aço. Vários materiais ilícitos foram apreendidos pela polícia com a dupla na cidade de Santana do Paraíso. O Marcos Leste está chegando com detalhes. Isso aí é outra coisa, né Marcos? A polícia vai trabalhando, trabalhando, trabalhando contra o tráfico de drogas? Constantemente nós estamos falando aqui, né? Tira muita coisa de circulação. Mais uma vez a polícia trabalhando no Santana do Paraíso, Marcos. Ô Nico, e o tráfico de drogas tem sido intenso, viu, aqui na região do Vale do Aço. Essa ocorrência foi a mais recente na Avenida Livramento Lopes, perdão, Avenida Lafayette Lopes, no bairro industrial em Santana do Paraíso, que envolveu aí, conforme você disse, dois indivíduos, um de 19 e o outro de 21 anos. A PM foi informada sobre uma movimentação estranha em uma residência. A viatura vai até o local e próximo dessa residência, a PM flagrou um indivíduo dispensando uma porção de maconha. E eles entram na residência e lá encontram mais drogas, como a gente pode observar nas imagens. São uma barra de maconha, porções, tabletes e também buchas da mesma droga, além de R$ 330,00 em dinheiro, possivelmente aí vindo do tráfico de drogas, além de uma faca, máquina de cartão e também cadernos para anotação, possivelmente, do tráfico. Esses dois indivíduos, eles foram abordados, agora vão responder, claro, pelo crime de tráfico de drogas, foram levados para a delegacia, juntamente com todo esse material que foi apreendido nesse imóvel na Avenida Lafayette Lopes, no bairro Industrial, em Santana do Paraíso. Eu volto com você. Santana do Paraíso, Marcos. Lá é o Paraíso, é Santana do Paraíso. Não é lugar dessas treinadas ruins, não. Cruz credo. Obrigado, olha lá, Moniê. Deixa a imagem aí, Bebiano. Obrigado, Marcos. Olha, Bebiano, você reparou um negócio nessa imagem? Quantidade de cédulas de dois e moedas? Parece que estava tudo lá, né? Tudo trocadinho. É, facilitar o troco, o Bebiano falou. Oh, meu Deus.